Cara, não tem uma pergunta que pode ser assim, sabe? Mais real mesmo. Eu sou o Buzz Lightyear. Caramba! Pô, a gente tava precisando disso. É o Magneto, ó. Legal, isso aqui sobe rápido pra mim. Já pode ver que eu tô aqui. Se eu não sou de beber. Cai de 90. L.O. Oliver mandou. Cai de 90. Ai, meu Deus. Top. Eu vim fazer um Jackers aqui. Vamos nessa, vamos nessa, Jackers. L.O. Oliver mandou 10,90 e fala Feliz dia do desenhista, galera. Aê! Legal. Nem sabia que era hoje, mas pô, legal, hein? Parabéns aí, Yuri. Todo dia é dia de alguém. Todo mundo aqui desenha, cara. O dia foi dia do humorista, né? Todo dia é dia do copo, dia da caneca, dia do óculos. Sempre tem um dia, né? Seu aniversário é dia do quê? Quero saber quando vai ser o meu dia. Todos os dias. Vamos, nos permite. O meu aniversário é 18 de setembro. Dia do bambu. Dia mundial do bambu. Olha. Dia do... Isso é verdade? É. Aniversário do Filt Frank. Sabe o Filt Frank? Eu adoro ele. Falei já várias vezes aqui. Eu gosto muito. E da esposa do Will Smith. Eu vou falar dele. Ah, tá. Nossa. Isso aí foi uma palhaçada. De magma. Tamo junto, Joe Smith. Ah? Ah, tá. Nossa. Tamo junto, velho. Beleza. Toquei. Conosco ali. Eu é ridículo. Tudo é ridículo. As reações são ridículas. O ato é ridículo. Tudo é ridículo. É, eu vi aquilo. Eu falei, nossa, vamos ficar conversando disso por 10 anos. Não durou milênios. Ainda tá durando. Não para, não para. O cara foi expulso do Oscar por 10 anos. 10 anos, é. Caralho. E as pessoas estão tristes por causa disso. Pelo menos ele já foi no Oscar. E nós nunca vamos. Já ganhou. Não precisa voltar. Ganhou. A maioria desses atores só ganha um mesmo. A vida inteira. No máximo dois. O legal é que o Chris Rock foi um herói de verdade. Por conta dele não vamos ter mais tantos filmes do Will Smith. Olha que coisa boa. Vai lá. Porra, além de ser um grande comediante, ele fez essa pra gente. Eu nunca vi muitos filmes do Will Smith. Eu vi o Mib 3. É, ou a família chorando. É o pior dos filmes. De tão avulso que eu sou. Eu só vi o Mib 3. Dizem que o Hancock é muito bom. É. Eu vi o quadrão suicida. Filmo. Mais ou menos. Nossa, é muito ruim, né? Então ele é o Bad Boys, legal. É verdade. Do Bad Boys, eu gosto. Eu vi na tela aqui. É. Gosta. Martin Lawrence. What you gonna do? What you gonna do? When I fall you, bad boy, bad boy. What you gonna do? Eu já sei o que. PÁ! É isso que ele vai fazer. Ei, bad boy. Vamos lá, ó. Esse boné que eu comprei na Casa da Botina, lá em Paredina. Bonito. Muito bonito esse boné, cara. O que que tá escrito ali? Farm Boat. Authentic Wester Brand. Ah, yes. Eu não consigo daqui ler isso. A visão ruim também? Agora tá começando. Verdade, né? É. Eu tenho miopia fortíssima. Ah, é? Mas cadê? Tá usando... Não usa pra se usar óculos? Não, pareceu um nerd. Mas lente? Não, não consigo usar lente. Eu uso o acrinho mesmo. Tá lá na minha mochila. Cara, o Canelo tem uma risada que parece do Woody Harrison, tá ligado? É, tu lembra ter um... Dá uma risada aí. Um jovem Woody Harrison. É, mas não sei. Mas parece um jovem Woody Harrison. É verdade. Pense. É que querido o Detective. Woody Harrison. Woody Harrison fez todos os filmes do mundo. Tinha uma foto desse. Não tô, eu sou meio negro. Homens brancos, não sabem enterrar. Ah, eu nunca vi esses. Mas sei qual é. Eu senti uns tempos atrás também aquele do avião lá, que diz que é uma comédia do mundo. Esse cara aqui, ó. O piloto sumiu. Ah, eu pareço esse homem? Gostei. Não, tem um sorriso só. É, tem um jeito na expressão. Ô Tony, foi embora? Mas faz as perguntas aí, desculpa, irmão. Ô Tony, né? A gente sempre vai pra... É só pra mostrar pra galera o Woody Harrison. Ah, tá. Woody é Zombieland, você viu Zombieland? Ah, já. Zombieland. É muito legal. Com aquele chapéu lá de cowboy também, ele é meio desfileirado, pô. Tinha que fazer um filme assim aqui, ó. É, já te viu, né? Um abraço. Tinha, olha, o meu sonho é fazer uns Todo Mundo em Pânico Brasileiro. Porque pra mim aquilo lá é uma... Ô Tony, tem como ser... Aquele escute, né? É. Ó, a maior cena do cinema, da história do cinema, pra mim, é o cara indo na Oprah. Polando no sofá, igual o Tom Cruise, né? É, assim, quebrando a mão da Oprah, depois pegando a cadeira, moendo nas costas dela. Isso é o meu acerto. O cara fica louco de verdade, né? Eu também adoro essa cena. Perguntar uma coisa. Você está amando? Dá pra você colocar uma foto do Woody Harrison no lugar do nosso papel de parede ali? Enquanto você não estiver aqui? Eu acho que até dá, cara. Obrigado, Ken. Só não, só pra esse episódio. É mesmo? É. Tá bom. Mas vai lá, perguntas. A turma está se divertindo, Tony? Isso que importa, meu. Então, a galera está se divertindo a valer aqui. Ah, que legal, meu. Estou muito feliz da sua presença aqui, Canela. Capela. É que eu bebi vinho também e estou meio doidão. O Capela foi o único show de stand-up que teve em Paraibuna. Ah, é? O Rodrigo Capela foi lá na Fundação Cultural, coitado. Depois eles decidiram não fazer. Nunca mais, né? Nunca mais. Hã? Não, mas o Capela é um vizinho aqui nosso também, cara. Gente fina, dublê. Inclusive, se você precisar para os seus próximos filmes, cara, ele é dublê, cara. Tem uma equipe de dublê. Que legal, meu. Cara, gente fina mesmo, cara. Sério mesmo. Não dá. Dá pra rolar uns negócios meio Jack Chan aí com ele. Tony está doidão, ó. É. Olha eu, né, Yuri? Está todo mundo aqui falando de lidar, né? Vamos lá. Vamos rir, galera. Vamos rir. Vamos rir. Vamos rir. Ó, o Vinícius C mandou 10 reais e falou, Canela, te conheci pelo Castanhari falando que curtia. Desde então, falo pra todo mundo assistir, mas ninguém nunca gosta. Eu fui retardado pra gostar desse tipo de coisa, mas tamo junto. Mito. Não, mas é esse tipo de gente que eu quero. Uma a cada 60 mil pessoas que tem que gostar de mim. Não mais. É. É ruim. Uma boa porcentagem. Quando todo mundo gosta, é ruim. Muito ruim. Você perde a liberdade que você tem que virar um ursinho carinhoso ali o tempo todo. Porque tem um negócio que fala também que toda unanimidade é burra, né? Então, quando todo mundo gosta de alguma coisa, provavelmente... Dá errado. É uma aposta, entendeu? Você já escutou a música do cachorrinho, fia da puta? No seu WhatsApp, já chegou? Cara, é demais essa música, cara. Eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp. Nenhum? Só o da família, que nunca foi usado. Essa aí foi a coisa que eu fiz que mais bombou no Brasil. Uma música que eu fiz no Stories. Você fez essa música? Fui eu. Mentira. O do cachorrinho, fia da puta? Não, mentira, cara. Sério mesmo? Vocês não sabiam? Não sabia não, velho. Fui eu. Fizeram o remix depois, que com o remix bombou. Mas isso aí chegou no WhatsApp de todas as pessoas do Brasil. Todas as pessoas do Brasil. Caralho, sabia que era você, cara? Eu, meu. É verdade ou você está metendo um macaco bariloche na gente aqui? Fia da puta. É, como é que é? O canto está fazendo uma palhinha para vocês aqui. Ele veio para fazer muita bagunça. É o cachorrinho, fia da puta. Por muito tempo... Olha só o ego do artista. Eu fiquei com muita raiva dessa porra. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sou um cineasta. Faz dez anos que eu estou fazendo isso aqui. A merda de um stories que eu gravei, cantando de 15 segundos, o cachorro foi o que as pessoas mais gostaram. Mas depois de um tempo, depois de muito refletir, eu pensei, cara, o meu trabalho, querendo ou não, é fazer as outras pessoas darem risada. Isso foi o que as pessoas mais deram risada. Pouco e mais. Então, que bom. Bom, né? Foda-se. Mó legal. Chegou para todo mundo, fez as pessoas divertidas. É isso que importa. Foda-se o meu ego imbecil. E é isso aí. Eu não entendo por que hoje em dia os humoristas são os piores inimigos da sociedade, né? São as pessoas mais vigiadas no que elas falam o tempo inteiro, entendeu? Qual é o que é o tanto valor para o que o humorista está falando, né, cara? Assim, nesse sentido, né? É que eu acho que é o que todo mundo queria ser. Os embaixadores da verdade. O cara está fazendo uma piada, por pior que seja. É, o problema, eu acho que os humoristas hoje em dia não estão, tipo, eles não aparentam igual o Adamastor Pitaco, tá ligado? Então parece que eles estão falando sério, tá ligado? Mas todo mundo é o Adamastor Pitaco, cara, aqui. Eu adoro o Adamastor. Com o cabelinho divididinho ali. Onde será que está ele, né? Ele morreu, eu acho. Não morreu. Eu acho que não. Não, eu acho que ele não. Acho que ele morreu, galera. Eu acho que não. Tenho quase certeza que ele morreu, cara. Procura isso aí, Tony. Vamos tirar a limpa aí. Não, não, não. O que aconteceu com o Adamastor Pitaco? Ele bombava muito quando tinha aqueles negócios que era... Você lembra aqueles negócios que você tinha que mandar uma piada? Você assinava, você mandava um SMS e aí eles te mandavam uma piada pelo celular. É mesmo? Você lembra? Lembra? Não pegou? Tinha direto isso. Com o Adamastor Pitaco? Eu não... Tinha, tinha um vario. Tinha o Adamastor Pitaco também. Era tão idiota. No SBT sempre passava esses comerciais. Enfim, e o Moro? Para 48022. É o meu bom nome. Para ter piadas. Ganhe piadas de presente, de não sei quem. Aí era tipo assim, um cara contando uma piada de papagaio. Quem paga por isso, cara? Pois é, né? Eram outros tempos, né? Você tinha que pagar pelo ringtone. Não, mas outro dia mesmo eu vi no meu Facebook pipocou várias celebridades fazendo um anúncio assim que era... Quer ganhar uma mensagem personalizada minha? Quer ganhar uma minha? Eu vou te mandar uma mensagem. É ridículo. Caralho. Alguém fala, opa, finalmente. Alguém vai me mandar... Vou pegar uma mensagem da... Pois é. Caralho. Eu acho isso a coisa mais imbecil do mundo. Nossa. Tem do mendigo agora. Sabe o mendigo lá que tá bombando? Sim, a pessoa mais popular do Brasil atualmente. O Brasil no momento. Mas eu não tenho nada contra ele também, né? Não sei nada da vida desse cara. Também não. Eu só não entendo. O cara transou com a mulher lá e aí deu essa confusão, mas... Você contou com muitos detalhes, né? Algumas pessoas já falaram que ela tava... Como é que é? Acho que o caso contra ele que eu vejo é que ela foi considerada louca e aí ele aproveitou da loucura dela pra isso. Eu não fui atrás de averiguar a fundo, mas eu acho que é isso. Especulação. Não dá pra gente saber exatamente o que aconteceu, né? Tem as versões. Claro que o discurso dela de falar que Deus mandou ela fazer isso é meio... Talvez... Pois é, né? Isso é meio louco mesmo de ser falado, né? Já é um sinal, talvez, né? Porque fala qualquer coisa. Meu marido é um brocha. O que está mesmo? E daí? Tanto faz, né? Deve ter sido algum efeito ali de alguma coisa. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Desculpa! Tchau! 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 Obrigado.